O Morena do Mar Eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei O Morena do Mar Oi eu, o Morena do Mar O Morena do Mar Sou eu que acabei de chegar O Morena do Mar Eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei Para te agradar Ah, eu trouxe os peixinhos do mar O Morena O Morena Para te enfeitar Eu trouxe os peixinhos do mar E os olhos de irmão Eu trouxe os peixinhos do mar